Olha isso! Bem encostado na parede, usa até essa parte aqui Então colocamos todos os carros aqui em posição E aí pessoal, beleza? Tem um carrinho massa aqui também GT3 RS Tem uma asinha bem grande aí atrás, dá pra ver Gaiola, tudo Meu amigo tá aqui no Lotus Vamos que vamos, esse Lotus é o R300 se eu não me engano Acho que tem 300 cavalos e tipo, menos de 600 quilos Então tem mais de 500 cavalos por tonelada E tem um Radical também O SR3 O Radical tem motor de Hayabusa Não me engano também, 1300 Só que aumentado pra 1500 Então Carrinho brabo Vamos lá A gente tá levando os carros pro track day Que a gente vai ter aqui em Spa Vou explicar melhor Mas olha lá, que show O que é isso? Pendeira Pendeira Eu tive que abrir ali, apertar o botão pra falar com o cara Porque os caras não conseguiam sair do carro deles O Lotus e o Radical lá Andavam de sair Ai ai, estou aqui com um capacetinho Race Navigator também Estamos dentro de Spa Francorchamps Na Bélgica Levando os carros agora então pro track A gente organiza o track day aqui uma vez por mês E tem vezes que até duas vezes Lá em Bélgica a gente só tem um por ano Por enquanto Esse ano vai ser em agosto Mas aqui em Spa a gente organiza E o nosso track day é um premium track day Ele é bem organizado, bem diferente Tem além de todo o pacote de Open Pit Lane Tem almoço, tem bebidas e comidas durante o dia Bem massa mesmo assim, bem completo Estava filmando mais a frente ali pra mostrar pra vocês Como é que é aqui As árvores, tudo bem bonito Geralmente tem um track walk de manhã Que vão ou a pé ou o Neuro Green Que vai de carro, mas devagar assim Bem legal mesmo E é um tratamento super específico Número limitado de carros né Pra não ficar muito trânsito Bem completo mesmo Aqui é o famoso total Pra abastecer os carros dentro da pista Aqui é a famosa Eau Rouge Tem essa discussão pelo nome A embreagem desse carro e a caixa de câmbio Não é feita pra uma baixa velocidade Parece que alguém tá aprendendo a dirigir um carro manual Assim ela fica queimando a embreagem É isso aí né O carro não é pra baixo de uma cidade mesmo Aqui chegamos Guardar o carro aqui Já estamos preparando os carros todos pra amanhã Tem algumas coisinhas bonitas aqui Estacionamento do hotel aqui E aí Carrinho de laça E aí E aí E aí Manda a saída dos pits aqui por trás, vamos lá abastecer os carros, o pessoal da pista ali já testando, vamos ir com umas surpresinhas, só pra vocês irem conhecendo já a pista, como é que é aqui por dentro, imagina isso aqui no dia de Fórmula 1, que loucura. Olha isso! O interior impecável. É uma junção de moderno com o antigo excelente, tecnologia que é necessária para investir para uma camiseria antiga. Pessoal, aqui o track walk antes do track day, temos na famosa Radillon depois do Eau Rouge, olha os carros, pits lá embaixo. People come down the hill, are in the middle of the track already, before they hit that marshal post on the left. They're not turning in anymore. O da Lara, muita fibra de carbono. Os adesivos aqui vão esconder o... Sweet! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pessoal, saindo dos pits agora. Entrei na pista um pouquinho, estamos no almoço do track day, então a pista está fechada. Só está a gente aqui, vamos tirar umas fotinhas. Coisa boa, olha só! Quem não lembra da Fórmula 1, essa zebra amarela e vermelha. Chegando no Eau Rouge, para ir para o Radillon, fica bem encostado na parede aqui. E aí usa toda a zebra no outro lado. A zebra mesmo, ela usa até essa parte aqui. E aqui tu vira, porque tu tem que estar o mais reto possível depois do Crest ali, que é a crista. Porque no Crest tu perde todo o camber da curva, né? Então tu não tem a tração que tu tinha durante a curva. Claro que agora em velocidade de baixa não dá nem para sentir. Mas durante a curva tem um camber positivo que te ajuda. E lá depois fica zero. Então se tu tá com o volante virado, o carro vai reto igual. Então tu tem que já estar com ele reto. Com o carro posicionado. Temos aqui, coisa linda. Agora uns carrinhos legais aqui para a gente fazer umas fotos. Olha lá, Ferrari, Aventador, GT3 RS, uma 720S. Então colocamos todos os carros aqui em posição para as fotos do Costas. É o nosso shampoo. E aí ele urda. Não deixa eu desco a drift. Então tomamos um BRAC about it. Um braço, uma lupa para a gente screen na estrutura, um braço, um braço. Um braço.. Um braço em tomas moroto, tinha passos, uns copos, Tijer ou retiro. Um braço ao longo do YouTube XH VC Assos aqui é esse um braço. E aí ele se立a, dois votos! Um, diretor em termos proveito nesse o litro, não custe a uso de monitor que來了 à base, um braço de milha e apr nota islands Rapaziada, esse carro mexe comigo Esse câmbio, no caso É um GT3, acabamos de dar uma volta com ele Meu Deus do céu Que carro, que câmbio, que sensacional Só que só a galinha Esse banco também, bem bonito É um concha, mas tem os airbags Não, esse é o carro Esses stripes ficaram lindos também Vermelho, dourado e azul Combinou muito com o carro Pessoal, o carro que eu tô agora É um GT3 mexido Suspensão, semi-sleak Motor, tudo, tudo, tudo Que dá pra imaginar A única coisa que esse carro não tem na verdade é gaiola Mas de resto, pô, tá Top, e o carro é um monte, né Faz cor pra caramba Deu pra dar uma testadinha agora Assim, de leve Gosto da asinha lá atrás Esse é a Lotus da Gulf aqui, bonitinha É, hoje a gente tá terminando o primeiro dia já E aí a gente tá levando alguns carros Só que pro segundo E aí 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 Então, pessoal Esses são os fusquinhos da Fun Cup Da VW Fun Cup Eles usam um 2.0 É, aspirado 200 cv mais ou menos E pesa aí uns 500, 600 quilos Só a, só a capa, né Pra ver Pra ver Uma asa bem legal Eles fizeram uma voltinha Estão ficando no alinhamento de novo E o legal é que o piloto senta bem no meio Bem no meio mesmo, olha só E esse Porsche Essa é outra brincadeira pesada Esse Porsche vale 360 mil euros Só o carro Pra tu achar um hoje assim Em mau estado É mais de 100 mil euros Motor É uns 70 mil euros Motor Que dura 40 horas Original, né Os materiais da época e tudo Então alto performance dura pouco Tem 200 cavalos também E é, né Cada vez mais valorizado Só que esse carro é muito legal Porque ele mistura o novo com o velho Tem muita tecnologia escondida ali As pedaleiras, a gaiola Tudo bem tecnológico Mas ao mesmo tempo Bem clássico Banco, cinto Tudo de segurança É tecnologia boa Mas de resto é bem tranquilo Pessoal, estou instalando aqui o Race Navigator no carro Ele é um monitor de várias informações Tem uma câmera frontal Uma câmera traseira Tem GPS Óbvio Marca tempo Várias outras informações Ele tem um imã aqui Então ele gruda direto no teto Mas a gente Bota um monte de fita Porque Né Ninguém quer perder É um equipamento bem caro Vou mostrar daqui a pouco mais Montadinho Então pessoal Não tem muito mistério Tá instalado aqui Só botar a antena Passar pra cá Passar a fita Conecta ali Conecta a energia do outro lado Aí agora estou ligando ele Vai Primeira vez ele dá uma demoradinha Aí tu ajusta o motorista O nome dele A pista Todos os settings ali E tá pronto Bota também um automático Que quando o carro estiver acima de 20km por hora Ele já começa a filmar No final Bota um USB aqui E suga todos os dados Fechou Essa é uma M2 Competition Manual Bênis a Deus Já é o painel novo Carro sensacional O motor é o S55 né Da M3 Da M4 Mudou bastante Pro N55 Da M2 convencional Óbvio que também é boa E eu até gosto mais do ronco da outra Porque tem um turbo a menos né Então tem um ronquinho mais legal Mas o jeito que esse carro aqui Entrega o torque e a potência A potência final ali Muda 40 cavalos Se não me engano É 370 para 410 411 E o torque Acho que é 8kg É bastante coisa Só que o mais importante É o jeito que isso acontece né 2.000 RPM antes do que o outro Acho que se não me engano E a potência máxima também Vem a 5.000 O outro vinha a 6.000 e pouco Não é só aquela diferencinha ali O jeito que isso vem né Quando isso vem Muito mais cedo E aí o carro fica muito melhor Também mexeram em suspensão Mexeram em altura do carro Eu escrevi um texto sobre isso Na verdade Um comparativo das duas Posso disponibilizar na descrição do vídeo também A profissão E aqui está a esquerda. A gente vai dar um pouco de um pouco. Oh, isso é skia-a. Só faltou um R8 e um M6 ali na linha Galerinha, agora sim Lotozinho Coisa linda, show de bola Olha o que tem aqui atrás de mim Não, reparem que eu fico sem cinto Nesses carros que a gente está indo pra lá e pra cá Porque, pô, é muito carro que vai abastecer e coisa Então não dá de ficar botando cinto Mas, pô, que carrinho massa, gostoso Puro race car, né Pra sair é uma delícia também Porque essa coisa aqui não mexe, então a porta é só isso aqui Mas é irado, irado Motorzinho colado Olha como é que é pra sair, velho Meu Deus Abrabo Uma mão ocupada também fica pior As carrinhas, sensacional Pessoal, pra abastecer aqui é bem louco Bota um cartão aqui Canto a 100, o cartão da Total E vários postos é assim Bota ali, libera a bomba, né No caso a 2 Bota a gasolina, 98 Tchau Depois tira a notinha Tá feito Vou mostrar mais um pouco pra vocês É um Exige S P6zinho, super charge Cara, o carro é uma bosta E é o melhor carro que eu dirigi hoje ao mesmo tempo Sério Ele é todo diferente, todo ruim Tudo é novo E tem tudo na mão O feeling é sensacional Tem umas coisas engraçadas Esse lado até que fecha bem O outro lado fecha mal pra caramba Os plásticos aqui, tudo ferrado É um carro de, acho que 70 mil euros Sei lá quanto é que é Olha só, tá vendo que tem um buraco ali Mas enfim, não é o propósito do carro, né Então pessoal Terminamos os dois dias de track day Estamos voltando agora pra Nürburgrim, convóio aqui Quer dizer, tem um carro no meio do nosso convóio Na verdade Eu tô com um Megane da terceira geração Ele é um RCR Edition Então tem tudo aqui Teria um carro, né Gaiola Os bancos nesse carro não precisa trocar Porque já vem Mas tem cinto também Eu tirei o meu aqui pra viajar Mas é esse cinto aqui do lado do carô, né Enfim Pneus, suspensão Pro freio, pra caramba Esse carro freio é muito Mas o que eu queria mostrar é esse aqui Que eu adoro Nessa parte da Alemanha Aqui na Bélgica 8h43 da noite E olha a luz que tem E isso aqui é maio agora Em junho fica bem mais forte Essa característica Mas é isso aí Só mostrando pra vocês um pouco Eu gosto muito desse carro Só que ele dá bastante problema O Renault Normal, né Ainda mais vestidão assim Putz As mais coisas que eu conheço Mais eu fico assim De mexer Pessoal em motor O resto é de boa Mas mexer em motor Cara, é com a dação Certo O resto O suspensão e tal Tranquilo Claro, às vezes força mais Um suporte Mas motor Cara, deixa aquela potência Não é o que vai fazer De ser rápido na pista Rápido na pista É volta, volta, volta Atrás de volta Treinar Chão, óbvio Suspensão e freio É, suspensão, pneu e freio Pneu principalmente O pessoal que me conhece Sabe que eu sou meio cético Porque eu acho que Muitos carros com freio original Dá pra se divertir Talvez uma pastilha boa Uma pastilha de cerâmica E deu assim Claro, um fluidinho bom Mas não precisa de linha Não precisa de pinça maior Disco maior Não sei o que Olha esse palhaço agora Olha o que ele vai fazer Bem luzito Sabia? Estamos com uma Dois camas Uma 240 E eu no meganinho Seria o pneu O carro mais legal Porque é o único manual Então é isso Mais um vídeo Espero que vocês gostem Façam umas coisinhas aí Clicando aqui Não sei o que Não sei o que Manda pros amigos Valeu Abraço Tchau 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 Tchau